Tentar se proteger da marginalidade virou prática frequente no bairro do Vinhais. Seja com instalações de grades ou circuito de vídeo monitoramento. Quanto maior for o investimento em segurança, maior também é a sensação de estar protegido. Está perigoso, muito assalto, violência. Esperar um ônibus aqui no bairro é uma verdadeira agonia para muita gente. Ultimamente agora está tendo muito assalto, está um pouco de insegurança. E a gente já fica meio temeroso de ficar muito exótico. Espera no ônibus. Este borracheiro diz que já foi assaltado pelo menos duas vezes. Levar dinheiro, levar quase não, levar tudo. A gente trabalha aqui, mas tem que trabalhar cabreio, entendeu? Porque às vezes pensa que é borracheiro, pensa que a gente tem dinheiro. E na hora a gente está lutando para ganhar o pão de cada dia. Quando a gente está com o dinheiro no bolso, ele chega, rouba, nós chamamos de vagabundo. E é assim que a maioria deles age. Em motocicletas e veículos cometem assaltos, na maioria dos casos, a pessoas nas ruas. A Praça dos Letrados é uma das maiores aqui do bairro do Vinhais. Ela é cercada de comércios e de gente que vem caminhar e fazer suas atividades físicas. Apesar de alguns horários, o movimento ser menor, não dá para confiar na tranquilidade aparente do local. É que aqui, os assaltos não tem hora para acontecer. Com tanta insegurança, tem gente que já deixou de caminhar na praça. Eu, pelo menos, não caminho mais. Porque eu já chego às 5h30, 6h da tarde e eu tenho receio de ir caminhar e ser assaltada. A comunidade acredita que o trabalho de ronda da polícia precisa ser mais ostensivo, já que as muitas tentativas de diminuírem índices de assaltos não estão sendo suficientes. Falta um pouco de segurança, né? Uma viatura está rondando por aqui. Até não é só para os taxistas não, para os moradores também.